Música A reunião realizada pela Comissão de Vereadores montada pela Câmara Municipal de Bauru com a promotoria do urbanismo através do doutor Henrique Varones discutiu a alteração e o rito e a forma da mudança no plano diretor que trata da flexibilização das áreas de proteção ambiental desde condicionados as diretrizes do plano de manejo, o estudo técnico em relação às áreas de proteção ambiental Eu entendo que o posicionamento trazido para mim pelos vereadores que estavam aqui representando a Câmara ele é correto, no sentido de que o Ministério Público deixou muito claro que o que ele pretende é que a forma seja respeitada que a forma de se fazer essa alteração seja respeitada que o mérito da alteração envolvendo pontos específicos no entendimento do prefeito com a colaboração da Câmara isso faz parte dos que tem mandato popular mas a forma tem que ser respeitada e pelo que foi trazido hoje aqui o que está havendo nesta conversa sadia entre Câmara e Prefeitura é um aperfeiçoamento do texto é uma colaboração da Câmara no texto para que ele seja aperfeiçoado não alterando a essência do texto que passou pelo Conselho da Comunidade pelo Condema, pelas audiências públicas então, nesse sentido, o Ministério Público não vê uma ofensa, uma inconstitucionalidade por ofensa à participação popular uma outra sugestão do senhor dessa reunião é que a preocupação sobre o acompanhamento do plano de manejo o próprio Ministério Público irá fazê-lo e isso poderá também ser feito por essas outras instâncias sim, é uma preocupação também dos edis que aqui tiveram lógico, representando a todos, eu acredito a forma com que esse plano de manejo vai ser feito porque é um plano técnico é um plano que vai apresentar uma nova forma de aproveitamento, exploração das APAS então, é algo que precisa ser visto o que foi dito aos vereadores é que o próprio desenvolvimento do plano de manejo deve ser acompanhado que o Ministério Público vai fazer isso vai acompanhar o desenvolvimento desse plano de manejo saber como ele está se desenvolvendo passo a passo desse plano, dentro das etapas que deverão ser cumpridas pelo plano vão ser acompanhadas pelo Ministério Público para que nós tenhamos, da melhor forma, o melhor plano de manejo possível para as nossas APAS e essa sugestão também foi dada para a Câmara de Vereadores que eles também façam esse acompanhamento desse plano de manejo não só esperando a finalização do plano mas todas as etapas do plano, ou se não todas, a maioria delas seja acompanhada também pelos vereadores para que possam também, como fizeram com o aperfeiçoamento da legislação agora do plano diretor também possam, de alguma forma, aperfeiçoar esse plano de manejo com sugestões ou, se não assim, sabendo o que está acontecendo com o plano de manejo para que nós tenhamos, efetivamente, todos os envolvidos aqueles que vão trabalhar em cima do plano Prefeitura, Ministério Público, a Câmara que nós possamos conhecer o plano de manejo e saber como vai ser, a partir de então a exploração e aproveitamento das nossas APAS Por fim, o senhor reiterou aqui que a atual revisão do plano diretor de Bauru realizada em 2008 pela legislação, pela regra do jogo tem que ser revista de forma completa fora dessa alteração específica a partir já do ano que vem 2018, nós fazemos os 10 anos e a própria legislação determina que a cada 10 anos seja revisto no máximo, a cada 10 anos seja revisto o plano diretor e é isso que nós vamos fazer nós já estamos conversando a respeito com os órgãos da Prefeitura envolvidos e hoje também tivemos um início de conversa com os vereadores da necessidade dessa revisão e da necessidade que nessa revisão nós tenhamos as revisões em relação ao que é importante para a cidade como as APAS as zonas de residencial, comercial, industrial da cidade mas também que sejam feitos e criados os mecanismos que nós temos no Estatuto da Cidade para que nós tenhamos objetivamente um desenvolvimento urbanístico pautado na legislação em Bauru nós fizemos um ajuste de redação muito bem proposto também pela Câmara Municipal pelo conjunto de vereadores trabalhamos um texto que fosse mais elegível para uma grande parte da sociedade para que as pessoas possam entender na prática como é que vai funcionar essa modificação na lei do plano diretor relativo ao artigo 73 que possibilita o uso e ocupação do solo nas APAS para fins residenciais então foi um texto maduro construído em conjunto pelo executivo e pelo legislativo e agora a gente deve fazer apreciação aqui na Câmara de Vereadores desse novo texto que vai melhorar muito a questão da preservação ambiental com o uso e ocupação do solo de forma sustentável nas áreas de proteção permanente para a comunidade que possa não terem compreendido o texto ainda hoje é proibido qualquer intervenção a nova depende do estudo técnico que se chama plano de manejo exatamente isso todo o uso e ocupação do solo nas APAS vai ser precedido de um estudo com todas as condições socioambientais da localidade para você permitir a ocupação do solo e esse estudo se chama plano de manejo que nada mais é do que o plano diretor de um pequeno território que vai definir onde pode ser construído como pode ser construído e quais as medidas compensatórias para você ter a ocupação humana de forma sustentável e também a proteção do meio ambiente a argumentação então de algum setor de que o texto promove o vale tudo não é verdadeira não existe isso é uma afirmação totalmente mentirosa ao contrário o texto novo construído entre a Câmara e a Prefeitura ele resguarda a questão das APAS por uma ocupação sustentável que você permite sim o uso mas que ele seja compatível com a qualidade do ambiente e também com a preservação dos recursos naturais então ele é um texto maduro que vai possibilitar com que a cidade possa se desenvolver nessas regiões do ponto de vista sustentável e do ponto de vista social e econômico também Música Transcrição e Legendas Pedro Negri